A preocupação com a febre amarela ultrapassou as fronteiras do Brasil. Por determinação do governo paraguaio, a partir de quinta-feira vai ser obrigatória a apresentação do certificado de vacinação. E essa exigência é válida para quem vem do Paraguai para o Brasil e também para os brasileiros que pretendem fazer viagens longas pelo país vizinho. O José é pai da Milena. Eles vieram de Belém do Pará. Isso porque a jovem vai estudar medicina no Paraguai. Passamos em Goiás e já tomamos a vacina também. Para prevenir, né? Pegar a doença. O que fazemos é verificar de que região o viajante vem. Se for de São Paulo, Bahia ou Rio de Janeiro, não impedimos de entrar. Orientamos que eles procurem a vigilância sanitária para novas orientações. É o que confirma o agente de imigração deles. A epidemia recente no Brasil serviu como um sinal de alerta para o país vizinho. A última vez que foram registrados casos da doença no Paraguai foi em 2008. Nos postos de vacinação em Cidade do Leste, a população faz fila. A média de 500 atendimentos por dia. Muita gente que vai viajar para o Brasil já tem procurado as doses, mesmo se não vão para as zonas de risco. Diferente do Brasil, as doses aplicadas aqui são definitivas e não fracionadas. A dona Trigídia não perdeu tempo. É paraguaia, mas mora em São Paulo. Mas lá há mais pessoas que aqui, né? Lá não tem jeito. Não tem jeito, não. Então, só reforçando, viu? Quem vai à Cidade do Leste, ali atravessando a ponte, não precisa do certificado. O Ministério da Saúde divulgou que nos últimos seis meses, aqui no Brasil, foram confirmados 213 casos de febre amarela e 81 pessoas morreram por causa da doença.